Olá, meus queridos, minhas queridas seres logísticos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula, hoje um assunto que sempre é uma dor de cabeça para os seres logísticos. Eu vou dizer para você o seguinte, provavelmente a gente passe mais tempo processando não conformidades a exemplo da devolução e chega ao ponto, dependendo da participação da devolução do teu negócio, de tu começar a ter que montar equipes dedicadas, docas na tua expedição dedicadas para absorver e organizar a confusão que é o processo de devolução, justamente por falta muitas vezes de processos e regras de negócio que consigam garantir uma metodologia para poder receber mercadoria e de forma que tu consiga reintegrar isso no estoque de forma ok. Então hoje vamos falar sobre isso e ainda no final do vídeo, então fica comigo até o final do vídeo, que vou mostrar como é que a Multilaser faz a devolução lá no Gemba, nós vamos mostrar lá na operação da Multilaser, como é que eles organizam, como é que eles processam as devoluções e aqui antes de a gente entrar eu vou dar uma falada dos tipos de devoluções e como é que a gente tem que organizar isso lá com o cliente, como regra de negócio, para depois a gente olhar como é que funciona isso dentro do depósito. Então o vídeo de hoje está misturado, temos aqui no quadro e lá no chão de depósito dentro da operação, muito legal, espero que curtam. Portanto, aqueles que forem seres logísticos raiz certamente já estão metendo o dedo no like aí, garantindo que a gente consiga multiplicar esse conteúdo para mais e mais seres logísticos como sempre, para aproveitar mais o conteúdo e ajudar o nosso canal aqui a decolar, aumentar a nossa representatividade no setor de logística e supply chain dentro do Brasil, porque ainda tenho certeza que tem muita gente que nem sabe que a gente existe. Muito bem, cara, devolução, todas as empresas são um problema, invaravelmente. Eu já vi vários casos de clientes que a gente chega lá e só de visualmente eu olhar para a DOCA, eu sei, cara, isso aqui é devolução, né? É, porque é um produto que já está assim com a embalagem deteriorada, ele já está meio atirado, já está meio empilhado, já não tem uma formatação de pallet. Então a gente vai empilhando ali, por quê? Porque eles têm uma estrutura dedicada para fazer recebimento de mercadoria, armazenamento pique, separação, inventário, expedição, mas normalmente não tem uma equipe dedicada para tratar as devoluções. Então isso é um primeiro ponto muito importante, porque devolução sim existe de forma cotidiana e tu precisa garantir que o teu quadro de lotação, o teu QL, suporte a atividade de forma corriqueira. Porque o que eu noto é o seguinte, ah, não tem gente, estão faturando, vai botando no canto, vai botando no canto, vai botando no canto, até o momento que lota e tu vai deteriorando o produto. E aí vai chegar o momento que tu vai ter que tirar a gente do recebimento, vai ter que tirar a gente do piquem para tratar a devolução como se fosse algo à parte. Mas não é intrínseco ao negócio a devolução, portanto planeje o seu quadro de lotação de acordo com o nível de devolução que você tem cotidianamente e cadencie isso na operação para estar processando essa devolução todos os dias um pouquinho e não acumulando. Por quê? Isso é muito importante. No design do teu armazém, vamos supor que a gente desenhasse aqui um armazém e eu tenho as docas aqui na frente, certo? Eu vejo a galera normalmente ocupando a devolução na própria doca. Ele vai separar, bom, essa doca aqui é de devolução. E ele vai lotando aquela doca ali, aí ele começa a botar num canto que vai ocupando mais e etc. Então isso é o jeito de não fazer. O que eu entendo que tem que fazer, tu tem que receber esse produto. Pode ter uma doca dedicada? Pode, eu até acho que é interessante ter uma doca dedicada com a equipe dedicada para devolução, até porque o procedimento para devolução é diferente do procedimento do recebimento de um fornecedor. Já vou falar mais sobre isso. Então o ideal é que ele processe essa devolução e às vezes tem que esperar, por exemplo, a qualidade verificar, tem que fazer alguma análise de bancada no produto. Ele tem alguns testes para ser feito para validar, principalmente se a devolução for tipo, por desacordo comercial, ou seja, o produto está bom, chegou na porta do cliente e o cliente diz assim, não tem ordem de compra para isso, devolve. Ah, esse produto veio a mais, devolve. Desacordo comercial. Então pode acontecer. Então nesse momento a devolução volta de forma integral para dentro do depósito. ou seja, o produto é bom, mas eu preciso fazer um teste de integridade porque teve o transporte, eu não sei exatamente o motivo da devolução, pode ser porque estava tombada a mercadoria e eles devolveram. Então eu vou ter que verificar a integridade do produto. Então tanto a devolução comercial por desacordo, como a devolução por acordo comercial, porque pode acontecer o seguinte, o produto não girou no teu cliente. E aí o cliente é um grande cliente teu e o cliente quer devolver essa mercadoria. Aí tu vai dizer o seguinte, ah, não, bom, então eu vou fazer um acordo comercial que eu vou te devolver, porque você talvez saiba que tem outros tipos de canais de distribuição que vão aceitar aquele produto que esse cliente teu não conseguiu fazer girar. Então tu recebe essa mercadoria, faz uma triagem para ver se o produto está, novamente, tem integridade física, se a embalagem está bonita, etc. Fez a checagem, integra no estoque e vende para outro determinado cliente. Sem problema nenhum, tu não perde o produto. Ao contrário, tu só tem o trabalho de fazer o recebimento e a verificação. Portanto, tu precisa sim ter uma área dedicada, um espaço adequado para fazer. Desembala o produto, testa, vê se tem alguma varia, novas embalagens, reintegra ele, beleza? E depois tu armazena. Então, dependendo do volume que nós estamos falando, é importante ter áreas segregadas no teu armazém para isso. Então, o produto que está ok, eu ponho aqui. O produto não ok, ó, vou botar em vermelho aqui, ó. Não ok, não vai ficar claro, ó. Não ok. Tu vai colocar aqui. Ou seja, esse produto aqui, eu vou eventualmente ter que desmanchar. Eu vou ter que fazer alguma remanufatura nele para reintegrar no estoque ou mesmo vou ter que descartá-lo. Portanto, eu vou segregar fisicamente e contabilmente. Ou seja, dentro do meu sistema de gestão, eu vou segregar esse produto na área tal e vai ter uma outra área física e dentro do sistema que eu consiga enxergar o físico e o contábil batendo o produto que está ok e o produto que não está ok. Então, desta forma, eu vou conseguir ver isso na prática assim que nós vamos mostrar ali na operação da motilésia. Então, o desacordo comercial ficou legal. O acordo comercial, acho que vocês entenderam. Vou receber a mercadoria, mas vou poder botar ela para outro cliente. E aí tem questões de garantia. Ah, estamos devolvendo porque teve algum problema do produto. Que é mais complicado, porque aqui sim eu vou ter que fazer em alguns casos, eu vou... Por exemplo, se é ração de cachorro, por exemplo, avariou a embalagem, cara, vai descartar. É simplesmente um descarte. Talvez eles moam aquela ração e vão dosar isso na linha de produção. É possível. Mas a embalagem vai fora. Então, eu tenho que tratar a garantia e eu até acho legal separar garantia do teu armazém. Porque, cara, dependendo do produto, ele contamina. É exemplo da ração que eu dei. No varejo mesmo, eu acho bem legal separar a garantia para não tratar de forma igual. Até porque a garantia é muito mais complicada porque eu vou precisar verificar se eu tenho como consertar o produto. Dependendo do valor do produto, a gente conserta. Tem produto que eu vou descartar, tem produto que eu vou reprocessar, tem produto... Cara, aí vem as peculiaridades de cada caso para a sede de uma estrada. Até porque a gente quer garantir que tem uma logística circular, uma economia circular. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui falando sobre isso. Aproveitando aí uma questão importantíssima do ESG, que está acontecendo cada vez mais nos produtos, no mercado. Nós já temos um vídeo falando um pouquinho mais sobre isso. E, eventualmente, você quer ver a playlist que fala sobre gestão de armazéns? Tem aqui também. Deixo ali para vocês. E aí, a garantia, então, tem que ser tratada diferente. O importante é o seguinte. Como regra de negócio para tudo. Marquem isso. A regra de negócio é... O teu cliente e a tua transportadora pode recolher a hora que quiser a devolução? Não. Como é que deve ser o processo burocrático, regra de negócio? O teu cliente tem uma devolução para fazer? Beleza. Avisa o teu custom service, avisa a você, dizendo, olha, eu tenho uma devolução para fazer. Então, tu vai autorizar. Aí, você autoriza a transportadora, quando for fazer uma entrega, coletar essas devoluções de acordo com isso. Ou seja, a devolução não pode ser uma coisa que bata na tua porta e tu nem sabe de onde é que está vindo. Aí, começam os problemas de processo. Portanto, é importantíssimo esse fator de que o teu cliente lá, na hora que ele tem alguma devolução para fazer, seja avisado, até porque tu tem que fazer rastreadibilidade de volta e garantir que tu tenha estrutura para se fazer esse recebimento, que às vezes pode ser um desacordo comercial, pode ser uma carreta inteira de produto. Pode ser mais de uma carreta inteira de produto. E isso, na organização do armazém, pode complicar. Então, fica aí as dicas do agendamento, das transportadoras saberem que só podem coletar mediante autorização. Então, comunicação bastante forte e tal. Novamente, falando sobre regras de negócio. Então, agora vamos ali na prática ver como é que faz, como é que a Multilaser recebe os produtos e como é que ela trata isso na prática. Meus queridos, eu trouxe aqui vocês agora para a área de devolução. Então, o que aconteceu? Já houve uma autorização prévia para o cliente fazer a devolução. Eu estou aqui com a Erika, que é a supervisora da área. Ela vai explicar para nós como é que funciona. E essas devoluções são previamente autorizadas para a transportadora trazer a mercadoria para cá. Ao chegar aqui, vai ter uma triagem. A Erika vai nos explicar. Mas o importante é quais são os motivos de devolução. Pode ser um problema de divergência comercial. Pode ser refresh de estoque, que é uma característica interessante. O produto é bom. Ele volta para cá de forma íntegra. Tem que ser aferido. Mas ele pode ser vendido para outro cliente que um outro perfil de cliente vai receber esse tipo de produto. Talvez até com price down, preço menor. Mas o produto não se perde. Como é que funciona, então, Erika, quando você recebe o produto aqui? Então, primeiro a gente faz a checagem da programação, se ela está dentro da nossa programação diária. A programação é uma agenda de recebimento. Isso, isso. O nosso time de transporte faz esse alinhamento prévio com o time do recebimento. E aí eles passam quais volumes estão parados com as transportadoras. A gente faz o agendamento de volume versus transportadora. E aí, quando a transportadora chega, primeiro a gente faz uma checagem da nota fiscal, vê se a nota fiscal realmente consta naquela programação. Se o volume condiz com o que foi programado. Fisicamente. Primeiro, nota fiscal versus programação. Depois a gente aciona o motorista para ele subir até a DOC e começa o processo de recebimento. No processo de recebimento também, a gente confere físico versus nota fiscal, somente a volumetria. Porque abrir as caixas, fazer todo esse mapeamento que a gente tem aqui na bancada, a gente faz posterior. O recebimento tem que ser um pouco mais rápido, uma agilidade um pouco maior para a gente poder liberar o motorista. Então, primeiro a gente confere volume versus nota. Depois que está ok, a gente dispensa o motorista. Se depois que a gente abre as caixas e encontra algum outro tipo de divergência, aí a gente aciona o cliente, no caso. E se tiver errado, por exemplo, o volume físico, você segrega isso de alguma forma aqui no armazém? Isso. No mesmo dia, a gente tenta voltar naquela carga que foi recebida. O nosso segundo turno foi essa parte de conferência e retrabalho. E aí a gente abre os volumes, confere se os itens internos estão batendo com a nota fiscal, faz a conferência para liberar para o endereçamento. Qualquer divergência que tenha, a gente aciona o time de transporte para verificar se ficou no cliente alguma divergência ou não. E realmente, ah, foi algum extravio, se perdeu no meio do caminho, aí a gente solicita baixo. Normalmente, a área de devolução sempre é um pepino em qualquer empresa. É muito volume, principalmente, às vezes, até pós-Black Friday, tem essas sazonais, a sazonalidade também na devolução, né? Sim. Então, e aí cria volumes grandes, é sempre um transtorno, é sempre uma área com muita caixaria para movimentar. Isso é tradicional na área de devolução, né? Infelizmente é. O nosso é um pouco menos, porque as devoluções que vêm para a gente, na teoria, são devoluções que não é para vir com problema, né? Elas devem vir completamente perfeitas para voltar para o nosso estoque. Então, ainda a bagunça é um pouco controlada, né? Quantas pessoas atuam aqui? Eu atuo com cinco pessoas no primeiro turno e três no segundo. Oito pessoas tratando devolução. É uma área super importante, porque boa parte da acuracidade do teu estoque depende da fidelidade do trabalho que é feito aqui no recebimento. E aí, queridos senhores logísticos, curtiram do conteúdo? Deram seu like, comentaram? E aí, como é que você faz as devoluções aí? Como é que você trata as devoluções na sua empresa? Você faz desta forma aqui que a gente citou? Tem alguma peculiaridade? Quais são os problemas que você tem na devolução? Normalmente, devolução é um sério problema até para controle dos estoques. Porque se esse produto aqui está voltando, ele não está disponível, até o momento que eu reintegro ele no estoque, ele começa a se tornar disponível de novo. Então, todos os processos de controle são muito importantes. E, normalmente, os pepinos de acurácia dos teus estoques estão justamente aqui, na devolução. Então, ontem, eu vi um vídeo aqui sobre a acurácia dos estoques. Era isso? Quero ver os teus comentários. Você sabe que eu respondo todo mundo aqui. Estou sempre ali agradecendo o teu comentário, inclusive discutindo sobre esse assunto, que é legal a gente ter como uma forma de bate-papo os próprios áreas de comentário aqui da plataforma. Era isso por hoje. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!